Tá, tá, bom, então desculpa, eu errei, eu tô... Me perdoa, pelo amor de Deus, cara! Vocês querem saber do MotoGP? Tá certo, né? Você não caiu, quem caiu foi o Didiano Antônio. Vamos chegar lá agora, cara. Vamos lá, vamos começar de baixo, cara, vamos começar com... Do jeito que a gente começou o Moto2, vamos começar com o tombo do... Que vale a pena ver de novo, cara. Puta, caraca, filho... Assustador, assombroso. Esse tá aqui, esse tá aqui... Esse eu vi aqui. A hora que eu vi, eu achei, pô, quebrou alguma coisa, né, cara? É impossível não ter quebrado nada. Foi no... No treino, hein? Foi. O Fernando Andriotti, porque ele está sem mercado lá. Cara, esse é o pior tipo de tombo. Tadinho, né? Cara, é o pior tipo de tombo que pode levar. Cara! O Pablo, seria assim usar o seu tombo... Sua fratura de coca, na cimada? Foi exatamente isso aí, cara. Eu fiquei três meses de cama, galera. Eu não ia falar, mas... Eu até não sei como é que ele conseguiu correr, porque aí você levanta. Eu também levantei na hora, mas depois, galera, disseram... Ô, Pablo, agora vem uma curiosidade, Pablo. Pronto, lá vem. Não vai demorando. Como é que vai no banheiro, Pablo, depois de uma dessa, cara? Cara, não é agradável. Ele tinha um parto. Não é agradável. Mais ou menos isso que o Doc falou. Nas primeiras duas semanas, não é nada agradável. Ai, cara, pelo amor. Não vamos entrar em maiores detalhes. Não vamos entrar nos detalhes sórdidos, não. Dói bastante. Dói bastante. Dói bastante. Vamos lá. Iker Lecuona não completou a prova. Copete. O Lourenço Salvadori... Ele tá fora, né? É, tá fora. Tá fora. Tá fora. O Lourenço Salvadori, ele caiu e voltou pra prova, né? Exato. Aí, Tito Rabat, que não está mais nos planos, né? Eu fiquei bem surpreso da amizade do Tito Rabat. Com o Mir, né? É, eu não sabia que eles tinham esses laços de amizade, assim. Pô, eu achei bem legal. Cara, na verdade, eles já andaram junto nas categorias, né? Tava conversando com o Marco Granado, semana passada, ele me falando da época que o Eric correu na Europa, ele disse, não, porque o Eric já correu com o Ruamir, já correu com o Morbidelli, com essa raça toda aí, cara, no nosso campeonatinho lá. Você lembra, quem era que ele era companheiro de equipe dele quando ele andava na Moto3? O Zarco. O Zarco. Mas o Lucas Torres falou que ele andou com uma porrada desses caras da mão que estão na Moto2 aí hoje. Sim, 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 sim. Danilo Petrucci. Nós vamos comentar. É, já tá com a cabeça também no ano que vem. Medíocre, né? É. Por que vocês estão esperando o banheiro na Ducati oficial? Eu acho que vem coisa ali, cara. Eu acho que esse ano ele tirou o pé. Melhorada ali. Também acho, pá. Tirou o pé é boa, né? É, velho. Tirou o pé, né? Tipo o Fox, assim, né? Tipo o Fox, ele tirou o pé. Não, eu acho que ele deu uma amenizada, velho. Porque, tipo, ah, não. Mas tem a razão, cara. Cara, ele tava lesionado, não é? Ele caiu depois da razão. Isso aí é o free practice, cara. Não é da corrida, caralho. Puta que pariu. Tá aqui. Ó, hoje eu tô mais perdido que serve em tiroteio. Mas também ali por baixo não mudou muita coisa. Vocês viram que é. Mas... Mas... Lourenço, Salvador e Tito Rabat... Não, tá. Alex Marques caiu. Ah, não. Terminou, desculpa. É. Sofim. Não. Eroicamente. Ficaram fora Zarco com uma queda violentíssima. Fábio Quartararo que, pelo amor de Deus, meu cilindro... Caiu igual o Zarco, na mesma curva, mesmo tipo de tombo. Cara, dizem, a gente tá falando do Quartararo aí, dizem que ele se sentiu e tá muito pressionado. Tava, né? Muito pressionado pra trazer esse título pra França. Inclusive o país tava muito em cima dele. Eu confesso que eu, na minha opinião, eu acho que ele sentiu um pouquinho. Pouquinho, pá? É, ele sentiu um pouco. Um montão, né, cara? É, eu acho que talvez pela idade, tem 20 anos, ele é um, assim, cara, um piloto super precoce. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer com um piloto jovem desse é o Já Ganhou. É, eu também acho. Né? Sim, sim. Esquece que tem mais 20 caras de mesmo nível ali, 19. Exatamente. Entende, cara? E o que aconteceu, assim, ah, o Marques, primeiro que ele começou destruindo, né? Sim. Duas vitórias e o Marques machucou, pronto, né? O Quartarara é campeão. Não é bem assim, gente. Não é bem assim. Anda pra caramba, é jovem, mas faltou cabeça aí nesse ano. É, e a Yamaha tá com um dilema muito grande pro ano que vem, porque se fala, estão se falando até em voltar pra moto 2019. E estavam questionando, já que a gente tá abordando isso aí, mais uma vez o Rossi foi questionado o porquê da diferença das motos da dele, do Vinhares e do próprio do Quartarara pra do Morbidelli, que ganhou a corrida. E o Rossi foi enfático em falar o seguinte, primeiro, hoje na Yamaha o piloto mais preparado pra vencer corrida, chama-se Franco Morbidelli, na opinião dele, ele falou isso. E segundo, que eu também não consegui entender o porquê que ele deixou escapar, e esse cara a gente já viu o Alexandre falar, o Alexandre Barros várias vezes comentou isso, é o acerto da moto pelo Ramon Forcado. O Ramon Forcado deixou a moto 2019 melhor que a 2020, e tá aí o resultado que o Morbidelli vem mostrando nas corridas, né? Na corrida passada, é o acerto da moto, cara, é a preparação da moto que o cara é espetacular. E o Vinhares mandou ele embora, né? Não, mas por outro lado... É? Mas é verdade? É verdade, é verdade. Por outro lado, você já notou o quanto é cítrico o comentário de quem é o bola da vez? Tipo, no começo do ano, cara, ou quando começou o MotoGP de novo, meu Deus, o Quartarara é o Deus. Espancou o Morbidelli, botou na geladeira o Morbidelli, assumiu vaga de equipe principal. Entende? Hoje, cara, é completamente diferente isso, cara. Se a Yamaha deixasse pra fechar os contratos agora no final do ano, seria uma ideia. Que era a bola da vez quando eles iniciaram a Petronas. É difícil, né? Porque você analisar por esse aspecto, se tu deixa pra muito tarde, você corre risco de perder o piloto. Se você antecipa, é o que o Felipe acabou de falar. As coisas mudam, né? Então, esse foi o comentário do Rossi, mas isso não quer dizer que o Quartarara não seja um piloto superpreparado. Eu vi em Alice e ele também. Ele disse que atualmente o piloto mais preparado pra andar juntamente com a preparação da moto feita com o Forcada é o Morbidelli. É isso aí. Se tu diz... Hoje é o que se apresenta. É o que se apresenta. E pra gente ver o quanto o resultado manda na definição das coisas. Ninguém vive de nome em MotoGP. Ah, não? Não tem como. Ah, já... É, mas desbanca, cara. Chega uma hora que... Uma analogia ao Rossi. Que é unânime, 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 unânime. Até a hora que, assim, você começa a não ter resultado e você acaba começando a recuar. Dando alguns passos atrás. Eu vou falar mais uma coisa pra vocês dois. É a minha opinião sobre a Yamaha. A gente tá falando da Yamaha. Eu acho que a vida do Vinhares dentro da Yamaha é curta, tá? Até porque ele não quer. Eu acho que o Vinhares até foi muito bem abordado isso aí na transmissão da corrida. O Vinhares é aquele tipo de piloto seguinte. Ele perde, a culpa nunca é dele. Ou a culpa é do preparador, ou a culpa é da moto, ou a culpa é do pneu, ou a culpa é da suspensão. Então, eu acho que tá na hora de ele assumir... Ó, mas eu conheço mais piloto assim. Não, tem, mas a gente tá falando... Não, tem o livro de desculpa, o manual de desculpa tem... O guia das desculpas esfarrapadas. Tá crescendo, hein? A gente tá falando de um piloto extra-classe, um piloto de moto de repente. Então, eu acho que tá aí a prova. Ele mandou o Ramon Forcada embora. Diz que o cara não era bom. Tá aí o resultado com o Morbidelli. Tá aí a moto do Morbidelli mostrando. O cara é um papa dentro da moto velocidade, já foi preparador do Alexandre, entre outros pilotos aí de renome. Então, não é possível que o cara não saiba nada, né? Então, eu acho que tá na hora do Vinhares rever esse conceito dele e ir pro ano que vem, se concentrar mais e mostrar serviço, porque eu acho que a vida dele dentro da Yamaha não... Bora? Bora. Vamos lá. Alex Marques, então, o décimo sexto. Mais uma coisa, o Nakagami caiu, né? Andou pra caceta esse final de semana. Verdade, verdade. Teve uma infelicidade de cair aí quando tava lá nas cabeças. De novo, né, Doc? De novo, né? De novo. Petrute, Stefan Bradel na frente do Petrute, o jornalista, né? Porque o Stefan Bradel agora tá mais pra jornalista do que pra piloto, tá? Andou na frente do Petrute. É, foda, né, cara? Com a equipe Ducati.